Bom, agora eu vou, hoje eu estou muito chique com acompanhamento Normalmente eu canto de playback Eu vou convidar agora, nossa que honra O ilustre, violista, com cor de cor, poeta, clementino Eu estou chique com poesia Muito obrigada Nós vamos, ele vai tocar uma música de Marisa Monte Eu gosto muito, se chama Ainda Bem Ainda Bem, senhor Boa tarde, professor Olha, no passado, no século passado, tinha um conjunto chamado Triuco e Contó Agora nós vamos modificar, vai ser Triuco e Contó Tá bom, tá bom, tem raiz Olha o toque chique, acompanhamento do bombô aqui do Poeta Arraigão Hoje eu estou com tudo, viu? Hoje eu estou com tudo É porque é para tocar com o rosto, só é agora Ainda bem, que eu estou com tudo, eu estou com tudo Ainda bem, que eu estou com tudo Eu não sei você Eu realmente não sei O que eu quis para merecer Você, porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria pra o meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar A fim A fim É O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar A fim A fim O meu coração já estava acostumado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Você que me faz cantar Essa música Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus